Queridos irmãos e amigos, na manhã desse dia estamos aqui na Penitenciária de Altos acompanhando o projeto Recomeço para mais um batismo em águas e dizer da nossa alegria de poder estar aqui na pessoa do nosso secretário, deputado, coronel Carlos Augusto, e também da nossa diretora de humanização, doutora Josélia, e dizer da nossa alegria e do nosso apoio a esses trabalhos das igrejas, ou seja, de todas as instituições religiosas, reafirmando o apoio total que a nossa secretaria de justiça tem para todos, dando o livre acesso para a pregação da palavra, para o trabalho evangelizador, tanto no nível espiritual como social. Estamos mais uma vez aqui para declarar este apoio, porque nós acreditamos na resocialização, na transformação dessas pessoas através dessas instituições que aqui estão, para trazer a palavra de Deus e o melhor para esse que estão aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.